Marinha do Brasil comemora Dia do Marinheiro no Rio Grande do Norte, com cerimônia cívico-militar realizada na Base Naval de Natal, com entrega da Medalha Mérito Tamandaré a civis e militares. O comandante do 3º Distrito Naval, vice-almirante Alang Marans, destacou a importância da celebração. Esse dia de hoje é o dia que nós também homenageamos aqueles que navegam conosco, que participam da nossa atividade, que divulgam a mentalidade marítima, que são os homenageados, são os agraciados que fizeram o juiz da Medalha Mérito Tamandaré. Durante a cerimônia, a Medalha do Mérito Tamandaré foi entregue a pessoas que prestam relevantes serviços à Marinha do Brasil. Após mais de 28 anos de serviço prestado à Marinha, eu recebi uma medalha dessa. Para mim é uma gratificação grande por ter certeza que o meu serviço prestado durante esse tempo foi reconhecido. Em nome de todos nós, civis e agraciados, que é uma honra para a gente ter o nosso nome lembrado pela Marinha do Brasil. E nós, enquanto escoteiros de mar, concomamos toda a sociedade para que cada um possa fazer parte, tirando um pouquinho de lixo das nossas praias e dos nossos mares, porque nós precisamos conservar a fauna marinha e também a mentalidade marinheira. Celebrar o dia 13 de dezembro em todo o Brasil e referenciar o seu patrono Marquês de Tamandaré é motivo de orgulho para a Marinha, que segue a missão de proteger nossas riquezas e cuidar da nossa gente.